Meu corpo, um corpo inteiro, vai avançando, cá por fora, Jetpack Runner, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, tenta a primeira, cruza a faixa final. Entre Cabolé por dentro e cá por fora, Jetpack Runner, depois Marcos, Filda, Nicanor, até em Sota Bowl, vamos aguardar o placar, entre Cabolé por dentro e Jetpack Runner por fora, final duro.